Olá pessoal, eu sou o Newton Nitro e esse é mais um Nitro Leituras, o meu vlog de quadrinhos e livros que eu li e achei doido demais. E hoje eu estou trazendo aqui para vocês, que é um quadrinho do meu melhor amigo, amigo de infância, do Cristiano Seixas, aqui de Belo Horizonte, que é o Fahrenheit 100 Graus. É isso aí, né? Fahrenheit 100 Graus, é isso. Que é famosão, principalmente aqui em Belo Horizonte, saiu nos jornais, nos estados de Minas, é um quadrinho de 2003 e que agora está ganhando uma versão nova, está ganhando uma nova edição que está sendo financiada lá no Catarse. Então eu gosto muito do Fahrenheit 100 graus e aí, cara, o Cristiano estava fazendo esse financiamento e falei assim, não, eu tenho que mostrar lá para o pessoal lá do canal para o pessoal conhecer como é que é esse quadrinho. E aí, Cristiano, beleza? Beleza, bom estar aqui demais. Massa, bom, eu que fico feliz de estar podendo falar aqui desse projeto do antigo estúdio Big Jack, né? Hoje chama-se Ghost Jack. Exato. E fala um pouquinho para a gente o que é o Fahrenheit 100 Graus. Olha, eu acho muito importante primeiro falar para o pessoal que o Big Jack criou vários universos personagens, alguns muito importantes que o Newton ajudou, foi fundamental para conceber esses universos distintos, desde coisa muito adulta até personagens e para o universo infantil. E aí o Newton seguiu a mega carreira dele de escritor de RPG e nesse meio tempo, com a equipe que ficou a gente criou o Fahrenheit, que são... Ah, é isso mesmo, você até me lembrou. O pessoal aí que segue o Nitro Dicas, eu comecei trabalhando de roteirista, essas coisas, lá no estúdio Big Jack. Então, tem uma história também aqui e tal. Mas, isso aqui não é rasgação de seda, porque o quadrinho é doido demais, o Fahrenheit 100 Graus, vocês têm que conhecer, né? É, o legal é o seguinte, porque a gente sempre gostava de uma coisa muito ficção científica e pensava uma coisa... Fantasia. Muita fantasia. E a gente... Super-heróis e tal. A gente queria depois quebrar um pouco isso, fazer uma coisa mais comédia, mais leve e que ao mesmo tempo tivesse ação. Sei. E aí, nisso, numa brincadeira da equipe do estúdio, surgiu a ideia de fazer esses caras do Fahrenheit. Sei, sei. Que é uma espécie de quadrinho de crime, né? Um quadrinho de crime, um quadrinho de ação, thriller também, entra dentro do esquema de thriller. E que é um quadrinho que eu costumo falar assim, que é um sem balas brasileiro. É como se fosse um sem balas brasileiro, né? É um quadrinho que lida com personagens que são anti-heróis, né? Não tem nenhum herói na história. Anti-heróis e quase vilões, assim, que no submundo brasileiro, principalmente o submundo, é um universo criado em uma espécie de submundo de Belo Horizonte, né? Um submundo mineiro do crime, assim, bem hardcore. E então tem essa vibe, né? Então, na época, você estava assim, ah, nós estamos fazendo muita ficção, vamos fazer um negócio diferente. E aí, quem que bolou? Quem que teve a ideia do Fahrenheit? Não, foram os quatro que estavam envolvidos. Cada um foi pensando o personagem dele. Então, tinha o André Mello, que ele estava fazendo o roteiro pra gente, e uma parte de design gráfico também. O Cristiano Bolson, que até hoje trabalha no mercado internacional. E o Júlio Ferreira, né? Que também é artinalista do mercado internacional. E nós quatro estávamos na Fazenda e estávamos fazendo essa brincadeira lá. Quando a gente voltou, a gente começou a escrever essas ideias. E a gente fez a apresentação pro Estado de Minas, que o editor, na época, adorou. Tinha um caderno, que era o Caderno de Mais, que saiu uma vez por semana, e a gente fazia igual era antigamente quadrinho. Uma página inteira, colorida, uma vez por semana. Fizemos isso aí, acho que foi, acredito, uns dois anos. Depois fizemos a minissérie. E era como era a periodicidade. Semanal. Semanal, toda semana. Toda semana, página inteira, colorida. E a primeira a gente fez uma história longa, e depois, acho que deu quase 30 páginas. Depois a gente fez, aí mudou o editor, e o editor falou, não, a história longa no jornal não vai dar pra ser sequencial. Aí a gente fez espécie de uma página. Espécie de uma página. Mas atrás, a gente continuou escrevendo histórias longas, porque era mais a vibe do universo do Fahrenheit. Isso, então pra quem tá assistindo agora, pra ter uma ideia do vibe do Fahrenheit, o Fahrenheit segue aquela linha, tipo, duro de matar, então tem muito tiro, carro voando e tal. E o legal dessa época do estado de Minas, eu lembro, que eu lia no jornal, é que você reconhecia locais do Belo Horizonte. Então eu lembro muito bem, pra quem é de BH, sabe o que eu tô falando, conhece o Gaia Multimol, né? E aí tem uma cena com um helicóptero que cai lá dentro, não é isso mesmo? Tem uma cena do helicóptero, e essas páginas, cara, é só pra quem tava aqui em BH que leu, porque isso é tudo inédito. Porque depois é que saiu uma minissérie, que é outra história. Mas essas páginas iniciais, inclusive estão nesse projeto de reedição do Fahrenheit, né? Essas páginas iniciais é só pra quem tava aqui em BH. Ah, e agora vai tá disponível pro público em geral, assim. É, o editor, inclusive, ficou com muito medo nessa cena do helicóptero atravessando. O helicóptero caindo dentro. O que caiu foi publicado no 11 de setembro. Nossa! A gente pegou o jornal, tava o helicóptero atravessando e a notícia acontecendo ao mesmo tempo. Ah, então o projeto começou em 2001. Foi em 2001. 2001. Ah, o projeto começou em 2001. E em 2003 foi a revista, foi o lançamento da revista. Aí vocês bolaram a ideia de um helicóptero caindo dentro do Diamond Mall, que é um shopping muito famoso aqui de BH, que saiu no dia do 11 de setembro, que caiu as coisas. E acabou que... É, aí tem muitas histórias, assim, que foram acontecer ao longo da criação do Fahrenheit, porque a gente criou a gangue dos Léos, porque tinha um tanto de Léo famoso. Ah, e pedia negócio de Léo burguês, né? E aí a gente foi brincando com essa gangue de vilões de nomes conhecidos. Então a gente fez muita brincadeira. Muitas referências de Belo Horizonte. Apesar de querer manter essa ideia que um personagem é paulista, um é carioca, um é gaúcho, o curta-metragem que a gente chegou a escrever, quem narrava é um baiano. Ah, é certo. Então a gente sempre queria brincar com isso, mas o pano de fundo esteve a loirão. Ah, legal. Então, à medida que a gente vai falando aqui, vocês vão ver várias imagens aí no vídeo, né, do Fahrenheit, das páginas e também de live action, né? Teve também umas promoções, assim, com atores vestindo os personagens. Isso tudo na época é totalmente inédito em Belo Horizonte no mundo dos quadrinhos aqui, tá, gente? Isso aí é o Fahrenheit com essa publicação de uma página lá em 2001. Isso é inédito. Isso nunca aconteceu. O que eu me lembro de Belo Horizonte, de quadrinho, eu nunca vi uma coisa ou outra. Principalmente quadrinho de ação, não é cartoon, né? É um quadrinho mesmo de ação, tipo Sem Balas, tipo SimCity, né? Tipo esses quadrinhos de crime mesmo. É, a gente pensou também, quando a gente já criou, já estava fazendo a história, aí que a gente começou a olhar melhor referências. Tinha a ver como os filmes de Guy Ritchie, na época, a gente achou que era uma referência muito importante. Algumas coisas do Tarotino específicas também. É, tem até referências, pra quem participar e participe lá do Catarse, tá show, fantástico. No quadrinho, principalmente na minissérie, tem várias referências a filme. Tem uma parte lá que é uma referência direta do filme, se não me engano, o Porcos e Diamantes, do Guy Ritchie, né? A cena do elevador, tem uma cena do elevador, pessoal, do Fahrenheit. Então tem várias, várias referências e também desconstruções. É uma referência, mas o Fahrenheit também é um quadrinho bem brasileiro, porque o humor é brasileiro. O português, não é aquele português traduzido dos quadrinhos que está todo mundo acostumado de ler. É um português mais legítimo, assim. Então, os mineiros falam, vocês vão, nós vai. Os gaúchos, né? Falam com o Tarotino. E o legal é o seguinte, como foi uma coisa, já tem mais de 15 anos, você vê como que mudou a sociedade, as relações. Então, tem muitos diálogos agora politicamente incorretos. Tem coisas que eles falavam entre eles lá de bobagem, que hoje eles já não falariam mais. Então é legal perceber... É uma fotografia da época. É uma fotografia clara da época. E também é um mundo de anti-herói, crime, então todo mundo é cafajésio. É um negócio totalmente, assim, é como se fosse um filme do Pulp Fiction. Por isso que foi muito legal quando a gente criou a Lu, que a gente brincava, que era a Patricinha que se meteu lá no meio deles. Acabou assim, você olha pra ela e você acha que é uma pessoa burra e ignorante. Na verdade, não. É o oposto. Ela é que realmente questiona o que eles estão fazendo. E se vocês estão fazendo uma coisa idiota? É. Ela traz uma humanidade pra eles. Ela é uma consciência. Isso, ela é um pivô de consciência pra eles. Porque, assim, numa primeira visão, quando você vê a personagem, causa um estranhamento isso. Mas, sim, ela é que traz o questionamento pra eles. Ah, legal. Interessante. Então, aí, como é que é esse projeto do Catarse que vocês estão lançando com o Fahrenheit? Como é que é? Olha, a gente sempre quis publicar como quadrinho as melhores páginas que saíram no estado de Minas. Porque saíram mais de 60 páginas. Algumas foi uma coisa que a gente teve que publicar por questão editorial. E algumas a gente tem realmente orgulho. E os artistas que cresceram nessas páginas profissionalmente valem um grande destaque. Porque, por exemplo, o Rodney Buquene. Rodney Buquene. O Eduardo Pancica, que era assistente de arte do Rodney. O Rafael Ventura, que trabalhava com o Game, fazia na ativa visual de várias páginas pra ele. Então, você tem esses vários artigos. O Júlio Ferreira, o Heber Ferreira, que são um dos maiores artes finalistas do Brasil hoje. Essa equipe toda começou a ver esse processo de publicação. semanal de uma página com traço mais realista. Entra no esquema profissional, assim, como o Fahrenheit. Então, muita gente, que nem os americanos falam assim, afiou as suas armas ali no Fahrenheit. Começou a ver como é que é uma produção pesada. Então, aí, pessoal que curte quadrinhos conhece essa galera toda. O Rodney, o Júlio, o Eduardo Pancica. Ah, é. E o legal desse projeto também é que, além disso, tem uma história que dois artistas que iam de BH, que publicaram na revista Med, fizeram uma coisa meio ao jafe psicodélico, assim, misturaram uma coisa de contracultura com a Med, e fizeram uma história de 12 páginas dele, que é um surrealismo, é uma obra-prima. A gente sempre esperou a hora de publicar a história, a história nunca foi publicada. Do Lucas Libano e do Danilo Dias. Tem uma partezinha na minissérie, né, na minissérie, eu acho, no volume 2. Tem, que elas abrem. Eles abrem e começam, são eles. É, tipo uma quarta parede que a gente quer. Só que são esses artistas, só que é outra história. Ah, isso é outro detalhe do roteiro, né, eu li recentemente pra gente fazer essa entrevista. O roteiro é muito interessante, tem umas tiradas bem geniais, viu? Bem assim, o que a gente chama de pós-moderninha, né? Então, a história começa, você tem outros pontos de vista, a não ser dos personagens principais. A história tem o que a gente chama, o pessoal lá no Netrodicas, né, de bookends, né, que é abrir e fechar. Então, tem uma cena que começa, uma cena que termina, e a cena faz ressonância. Tem muita coisa legal no roteiro lá. E no segundo volume tem esse lance, que começa bem maluco, sim, e você, uau, o que que tá acontecendo aqui? E depois volta a narrativa na cronologia. Achei bem interessante. É, tem uma parte que a gente tem muito orgulho, que eu fiz com o Roger, o pessoal, que é a cena de um tiro, né? Todo mundo para com o tiro, tem o blan do tiro. E aí você tem, acho que são 16 quadros de cada personagem na situação. Então, você consegue ler a página, o blan, na vertical ou na horizontal, e a página funciona do mesmo jeito. Então, tem uma super brincadeira de narrativa, assim, que são coisas que não permite ser um cliente e não permite ser uma coisa de uma página só. Então, é só em projetos que toda a equipe tá alinhada, que você consegue realmente dar espaço a mais. Ah, ok. Então, é isso, gente. Então, esse é o Fahrenheit. Nós vamos conhecer mais um pouquinho do Fahrenheit. Então, o Fahrenheit, basicamente, são quatro personagens. A gente chama-se são cinco por causa da Lu, né? Da menina que sempre tá tentando dar alguma consciência pra esses quatro caras. Os quatro são quatro psicopatas. Mata a gente e come biscoito. É, mais ou menos isso aí. E, na verdade, a gente tem uma backstory, né, de cada personagem muito extensa. Então, quando a gente começa a fazer a história deles, fica fácil de escrever. Mas, assim, com um sumaruzão, assim, bem rapidão, a gente tem o... O líder é o Alston Jones, que ele é um paulista, mas ele é meio esquizofrênico, assim, ele vive na realidade dele. Então, ele acha que ele foi um super agente pelo mundo afora, que visitou o mundo inteiro, conhece o mundo inteiro, que enfrentou várias aventuras. E agora ele tá pronto pra aposentar e aí ele montou esse grupo de mercenários pra ter essa vida de aventuras com esses caras. Só que, na verdade, ele nunca, nunca viveu lá. Nunca viveu lá de onde. São paulista que veio aposentar aqui e tem tudo isso na cabeça do cara. E aí ele chamou, o mineiro que ele chamou é o Bruce Pes, que é o famoso temperamental do grupo, foi expulso da polícia. O Bruce Pes é o que todo mundo curte, ele é o Wolverine do grupo, ele é massa demais, o Bruce Pes é loucaço. E aí é legal que no quadrinho, uma coisa que ele não pode saber que a gente conta, que ele usa peruca, então, assim, ele realmente é tipo um Bruce Willis, mas ele tem um cabelinho. Ele usa o peruquinho, ele usa o peruquinho. Então, isso aí, mais pra frente, provavelmente vai acontecer da peruca sair. É, você vê que o cabelo dele sempre tá desalinhado. Que é pra ser desalinhado. É, ainda mais que ele tá sempre nervoso, então a gente põe muita coisa quebrando a característica da um, que deixa mais divertido, por exemplo. Ele gostava muito de balapés, aí pegou o apelido por causa daqueles buracos das balinhas pés, aí quando não tem, picolé fica bom, então ele sempre tá com algum doce, assim. E aí tem o Gaúcho, que é o novinho do grupo, que é o Cool9, é o hacker, mas ele é bem mais novinho, então ele é apaixonado com a Lu, que é a gatinha, tá lá com eles e tal. Então, ele é um super hacker, mas ele se embola ali no meio. Ele é mais inocente, assim. Ele é mais inocente, ele é mais inocente. E o Tony Braza, que é o carioca, que quando a gente fala do malandro carioca, ele é isso num bom sentido. Ele realmente, se for para pensar, ele é o que sabe levar mais o dia a dia do grupo, entendeu? E ele é o que sabe, ele sabe o papo. E ele é mulherinho, ele gosta de conquistar as meninas e tal, o Tony Braza é massa. É, e ele, assim, ele gosta de carro, ele tem o Maverick dele, o Maverick acabou virando um personagem da história. Isso que você contou, foi no Festival Internacional de Quadrinhos de 2003, que a gente levou o Maverick dentro da casa do Conde, pôs uma menina de rua, o ator de Tony Braza foi sensacional, a atuação que ele fez no evento. E aí o Tony Braza acabou ficando, assim, um dos personagens mais carismáticos mesmo, assim. Porque os outros são muito loucos. Assim, o Kukunaga está perdido no estudo, né? E o Bruce Pez e o Alston Jones são completamente loucos, né? E aí, o que acontece? Como o Alston Jones é o líder e o Bruce Pez é o temperamental, qualquer missão que eles fazem vai dar algum problema. E o que eu gosto de falar, assim, imagina qualquer filme de ação americano nos anos 80, mas acontecer no Brasil. Exatamente. Vai ter que virar comédia. A psicologia, todos os esquemas brasileiros, todo o preguete do Brasil. É, vai virar comédia. É, vai virar comédia. Não, tem que ser, aqui tem que ser. Tem que ter um toque, assim, de um mundo. Agora, o que foi engraçado na época, que eu acho que hoje, ainda mais que vai falar rapidinho disso de história nova, é que muita gente não entendeu que num traço realista, de ação, era uma comédia. Porque você tinha todo aquele traço, mas quando você começava a ler a história, eu falei, que é surrealidade dos filmes de ação, por exemplo, tem a Belo Horizonte descrita nos quadrinhos, ela tem locais secretos, cheios de Belo Horizonte, que tem um prédio que é horrível, um prédio todo detonado. Eu acho que até hoje deve ser bem detonado, que tá no quadrinho, todos os locais do quadrinho tem na, tem em Belo Horizonte, tá? Então, quem for ler, pode saber que vai encontrar. Tem um trabalho arquitetônico na história que é bem interessante. Ah, foi legal que tem o Valdo Alves, que é o... É, aí tem esse prédio velho, que dentro dele tem um laboratório daqui, esse tipo de laboratório mágico, super avançado, um corrinho de rio, mas é demais. Mas quem conhece aquele prédio, ouça o senhor, é, mas é, eu acho que é muito bom. Eu acho que o apelido prédio é Balança Mais Não Cai. Balança Mais Não Cai, é, o prédio chama Balança Mais Não Cai, né? E o outro, com outro caso, por exemplo, o Valdo Alves, que é um artista, um mangakara, um artista de mangá muito bom, que ele é de Manaus, Amazonas, e mudou pra Belo Horizonte. E ele falou uma coisa que marcou a minha hora, ele falou assim, cara, quando eu cheguei em BH, eu fui olhando os lugares e lembrando do Fahrenheit, porque eu tinha visto BH antes no Fahrenheit. Aí ele falou que viu a Praça da Estação, olha, a Praça da Estação tá inteira, não explodiu, não. Então, foi muito legal a gente ver que, como a minissérie teve distribuição nacional, ela realmente chegou ao empadrinismo do Brasil inteiro, entendeu? Ah, que legal. Tem dois casos assim, ele falou, ó, tô sendo a rodoviária, passou na Praça da Estação, a primeira coisa que eu lembrei foi a cena. Foi a cena, exatamente, exatamente. E o outro caso é o Alexandre Sok, ele hoje em dia é um dos ilustradores mais sensacionais que você vai achar no Instagram, por aí, hiperrealista, assim, o traço dele, que ele falou, olha, uma das coisas que me fez levar a ser ilustrador e quadrinista foi ler o Fahrenheit e ser aqui em Belo Horizonte. Tipo assim, é possível. E aí ele topou fazer uma história curta de quatro páginas, de três páginas e mais uma arte inédita, que é só pro Catarse. Certo. Então, ele tá nesse momento, a gente tá fazendo a entrevista, espero, né, que ele esteja fazendo esse material também, que é uma historinha na Praça Sete. Ah, que ótimo. Então, esse aí já são os extras do Catarse, né, que essa edição especial vem com muito material extra. Tem coisa que é só no Catarse, só quem apoiar no Catarse que vai ter, se depois pegar a revista depois... Não vai ter, lá no Catarse tem vários prêmios. Tem várias recompensas, cada recompensa, assim, eu acho que vale a pena reservar uns cinco minutos pra ler as recompensas direitinho, pra ver o que você acha que vale a pena pra você. Mas aí tem esse do Alexandre... Tissot. Alexandre Tissot. É. Que ele vai fazer um padrinho especial. Vai. Então, jóia, gente. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Esse é o Fahrenheit 100 Graus, projeto muito legal, padrinho muito legal. Recomendo a todos a leitura, recomendo dar uma ida lá no Catarse pra dar uma checada lá. E muito obrigado, Cristiano. Obrigado. Isso, até a próxima. E é isso aí. E vamos continuar lendo quadrinho, pessoal, porque ler quadrinho é doidemais. Até o próximo Mito Leituras. Mito Leituras. Mito Leituras. Mito Leituras.